Quantas pessoas trabalham hoje pra CIA, CIA, no Brasil? Você sabe essa? Então vamos comigo nesse fio, nesse Escurecendo as Ideias e, obviamente, já deixa o seu like, porque senão depois você esquece. Bora de vinheta! Talita Cabral, África Mãe de Portugal É isso, vamos dar uma olhada nesse fio, diretamente aqui do perfil Alexandre Fortes, que é professor de História e Humanidades Digitais, UFRRJ, bolsista de produtividade da CNPq, cientista do nosso estado, Faperg, Mellon Visiting Professor Duke Kleks, certo? De 2012. Então estamos aqui nesse perfil aqui no Twitter e vamos dar uma olhada. Eu achei interessante esse fio. Então já peço pra você aí deixar um salve, o que você acha desse formato, que eu pretendo fazer mais vídeos também nesse formato mais simples. Peço que você, se curtir, deixe o like, se não curtir, deixe o dislike, deixe os comentários aí também, isso ajuda a impulsionar o canal, porque fala, olha, gostei desse conteúdo, este, que é o maior canal de uma mulher preta, socialista, desbocada e hoje toda de cara lavada, toda simprinha aqui pra vocês, certo? Gente da gente que fala, né? Então deixe seu like aí, deixe os comentários, por favor, compartilhe, pra que mais pessoas saibam, né? Quantas pessoas aproximadamente trabalham na CIA hoje em dia. E você também pode fazer o seu pix pra arquivo, produtoracabral, arroba gmail.com, vou deixar aqui o QR Code. Você também pode tornar-se membro, membra do canal, ser um live linzeiro, live linzeira, e vir pro grupo também, inclusive do Zap Zap. Você pode ajudar o canal também, deixando um valeu. Isso tudo soma demais e ajuda o nosso canal a ficar cada vez com mais alcance. Belezura? Então vamos diretamente para o fio, sem mais enrolações. Quantas pessoas trabalham hoje pra CIA no Brasil? Quantas delas estão no nosso aparelho de estado? Em 1943, o FBI, supostamente uma agência doméstica, tinha 50 agentes e centenas de informantes aqui. A gente já ouviu falar desses babados, né? Muitos eram policiais lotados nas delegacias de ordem política e social. Então tá aqui, Brazil, CIS, Facilities and Objectives. Então aqui tá falando que, enfim, né? Tá colocando os gringos aqui no Brasil. E, tio Sam, sempre metendo o dedo onde não deveria. Eles podem fazer as espionagens, né? Aí é tudo democrático. Ah, democracia estadunidense. No auge da Segunda Guerra Mundial, o pior, sabe o que é o pior? Que tem brasileiro que acha que foi salvo por golpe de 64. Isso é o pior. No auge da Segunda Guerra Mundial, J. Edgar Hoover, lendário chefão do FBI, produziu em três anos e meio, 146 relatórios e memorandos, baseados nas informações recebidas de suas fontes brasileiras. Caraca, 146 em três anos. Ah, de espionagem, hein, gente? Ah, de espionagem. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a minha tela. Pronto. Além de análises políticas, eles contêm informações sobre 165 empresas. Então, tá aqui, Porto do Rio. É isso, Porto? É isso, gente. Então, assim, sabendo de tudo, né? Os gringos sabendo de tudo interno. Por quê, né, gente? Não, são tão democratas. Eles têm a liberdade, né? A liberdade de poder espionar outros países. Não de uma que o diga, né? A grande maioria desses informantes tiveram seus nomes mantidos em sigilo, mesmo após a guerra. Óbvio, né? Porque aí viram aqueles arquivos secretos, secretos para sempre, né? Mesmo após a guerra, quando o Special Intelligence Service, CIS, braço do FBI na América Latina, foi desativado. Mas o delegado gaúcho, Plínio Brasil Milano, era uma das faces visíveis dessa rede. Então, tá aqui, né? O documento pra falar. Porque aí eles, se não, falam, Ah, tu tá viajando. Falou aí pro professor Alexandre Fortes. Aí ele falou, não, tá aqui o documento, bebê. Em 1943, Milano treinou na academia do FBI e, ao retornar, requisitou um agente pra trabalhar na DOPS do Rio Grande do Sul. Com acesso a arquivos e a interrogatórios. O CIS, FBI, preservou a identidade do agente, mas ele dava palestras, cursos de inglês, será que era o Hotmart da época? E publicava na revista Vida Policial. Então, tá aqui, Vida Policial, cringe. Revista Vida Policial, fevereiro de 1942. Af, e cortando ali a águia do nazi, né? Tá certo. Os astros da quinta coluna. Entendeu? Quinta coluna. Entendeu? É sobre isso. No ano seguinte, Milano adoeceu gravemente e saiu da DOPS pra ser vice-prefeito da cidade. Eita, sempre na vida boa, né? A diplomacia britânica atribuiu seu estado de saúde ao excesso de chimarrão e cachaça. E ironizou a perda do, entre aspas, investimento que os Estados Unidos tinham feito na sua capacitação. Chamou de cachaçeiro, chimarrento, como uma ofensa aos chimarronistas. Aliás, beijo chimarrão marxista, professor Guilherme Rous. E ainda falaram, oxe, fizemos, você fez nós gastar com você aí, ó. Deu preju. Caraca, deram uma zoada ainda no cara, hein? Pelo amor de Deus. Ele faleceu pouco depois, com 36 anos, em Montevidéu. Um grande centro de conspiração na época. O que alimentou o mito de que for abatido numa ação de contra-espionagem. Seu nome foi dado à avenida que corta o conjunto habitacional do IAPI, no qual cresceu Elis Regina. Que, inclusive, é, enfim, a grande inspiração, né? Então, tá aqui quando ele faleceu e ainda recebeu o nome de rua. Olha lá! Ai, os patriotas que amam mais os Estados Unidos do que o próprio país, né? Não é novo, não é algo novo, né? Filho de industrial, cunhado de Breno Caldas, magnata da empresa Gaúche, parente de Oswaldo Aranha, Milano se assemelhava mais aos filhos de milionários recrutados pelo Office of Strategic Service, embrião da CIA, nas universidades da Ivy League, né? Que aos meganhas, é, que aos meganhas do FBI. Então, ele se assemelhava mais aos filhos de milionários recrutados do que os meganhas do FBI, né? Então, tá aqui a imagem. Ai, gente do céu, que crinde. Tudo isso pra entregar nossas riquezas, né? Como um governo nacionalista, como o de Getúlio, tolerava a operação em larga escala de uma agência de inteligência estrangeira no seu território, em desrespeito frontal à lei brasileira. Tudo começou em nome do anticomunismo, o fantasma do comunismo, após a tentativa insurrecional de 1935. Então, tá aqui, né? Getuleira, certo? E aí vai contar os babados. Tudo começou com o anticomunismo, como sempre, né? O envolvimento do Comintern na Intentona convenceu o governo brasileiro a transformar as DOPs em um moderno sistema de inteligência. O chefe de polícia, Filinto Miller, estreitou relações com a Gestapo. Oswaldo Aranha pediu ajuda ao FBI e às agências britânicas. Ah, que incrível. O que a gente faz com a nossa própria população? Não sei. Vamos pedir uma dica pra Gestapo? Puta que eu pariu. É de caiuco da bunda mesmo. No início de 1942, quando o Brasil rompeu relações como o eixo, né? O sistema de espionagem alemão no país foi desbaratado. Evidentemente, isso foi feito em cooperação com o FBI, que a partir daí teve campo livre pra expandir sua presença no país. Então, a partir de 1942, o FBI, após o sistema de espionagem alemão ser desbaratado, o FBI pôde... Quá, 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 quem riu? Deitar e rolar. Vou deitar e rolar. Né? Agents who supply information to secret access radios. Então, filhas da mãe que dão informação pros gringos, certo? Secret. Aí, eu gostei aqui. Secret? Ah, não é mais secret. Faz o xizinho em cima. Ai, gente, riu, mas é de nervoso. Em 1947, o National Security Act consolidou a estrutura da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos. O Office of Strategic Service foi transformado na CIA e herdou os arquivos e os contatos que o FBI mantivera na América Latina. Nossa grande pátria, América Latina. Viva, hermanos latino-americanos. Então, assim, quando virou CIA, herdou os documentos das duas, enfim, agências anteriores, né? Enfim, departamentos... Isso aí, vamos falar o nome mesmo. É de espionagem, gente? Vamos falar o português? Vamos falar o português, escurecido? Espionagem. A doutrina de segurança nacional se consolidava. É aquela coisa nos Estados Unidos. Para a nossa segurança nacional, nós vamos acabar com a sua segurança nacional. Mas, ai de vocês se falar alguma coisa da Ucrânia, hein? Aí... Aí... Não pode. Ou de Taiwan, né? Também. Que os Estados Unidos ficam lá. Ou outros milhares de países. Milhares, eu não sei. Mas centenas que eles vão lá, metem o dedinho. Sempre com a desculpa de, olha, nós estamos aqui iniciando uma primavera. Nós estamos aqui iniciando um ataque. Nós estamos aqui bombardeando suas escolas. Mas é para proteger o seu próprio país, tá? Certo? É sempre assim, Estados Unidos. Então, tá aqui, né? Como que ficou o organograma. Lembrando que esse aqui não foi feito pelo Dallagnol, certo? Bizarro, né? Então, o que era a Secretaria de Defesa, não sei o que, né? E tudo deságua no presidente, obviamente, né? Não há motivo para imaginar que as agências de inteligência dos Estados Unidos tenham deixado de manter agentes de segurança brasileiros na sua folha de pagamento. No governo FHC, a Polícia Federal dependia de dinheiro de cooperação com o FBI até para colocar gasolina nas viaturas, bebê. Olha isso, gente. FHC, tá? Então, tá aqui, ó. Um espião abre a boca no Carta Capital. É... A DIA, né? DIA, agência de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos, me contratou. Aí, aqui a gente tem... Temos o dinheiro, as regras são nossas. James Derland, o cavaleiro da foto aqui, chefe da missão diplomática dos Estados Unidos, ataca a Secretaria Antidrogas e diz que o Brasil não tem recursos para este combate. Quem são eles para falar, né? As coisas... É, é... Olha. Carlos Costa, que chefiou o FBI no Brasil por quatro anos, surpreende-se. Como você soube? Como você sabe disso? Não toco nesse assunto? Ponto final. E aqui, né? A reportagem fala. Exclusivo. Os Estados Unidos grampearam o Alvorada. E aqui a gente também tem aqui em cima. Os porões do Brasil. Em 33 fitas grampeadas e conversas confidenciais, Vicente Che... Ai, desculpa, não vou conseguir ler o nome. Diretor-geral da Polícia Federal mostra porque se considerava o Edgar Hoover de Paris. É isso? Do país. Ele fala em dar tapas em ministros e garante ter nas mãos o presidente da república. É tabagaceira. A cúpula da PF trama para impedir a apuração do escândalo do BNDES e investiga o senador Antônio Carlos. Eita, tá vendo? Sobre algo aqui nas Ilhas Caimã. Então, assim, gente, desde, né, do governo FHC que a Polícia Federal dependia, então, né, no governo dependia do dinheiro. Então, não há motivo para imaginar que não tenha agência de inteligência aqui, o FBI ou alguma agência gringa aqui no nosso país, né? Gringa estadunidense. O investimento feito pelos governos petistas nas Forças Armadas e da Polícia Federal não foram suficientes para romper os laços de vassalagem estabelecidos por alguns de seus integrantes das Forças Armadas e da Polícia Federal juntamente com os Estados Unidos, em relação aos Estados Unidos, né? A Lava Jato mostra que o Departamento de Justiça estendeu a cooptação ao Ministério Público e ao Judiciário. E aqui a gente tem ele, né, o... Não sei nem como nomear, né, mas eles se orgulham muito de dizer que, ó, teve que devolver, né, o dinheiro para os Estados Unidos. E a gente sabe que Estados Unidos com a Lava Jato, é... Tipo assim, pegou o dinheiro porque eles processaram o Brasil, né, enfim, a Petrobras, mas o Brasil... Isso não existe, assim, né, em política internacional, diplomacia... Imagina, a empresa Havan está se ampliando, vamos supor, certo? Em algum lugar, a empresa Havan, sei lá, passou por uma questão de corrupção. Aí vem os Estados Unidos e vai lá e fala, ah, beleza, vocês foram processados por corrupção? Vocês devem uma multa para nós. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Lava Jato. Fora, né, Sérgio Moro e tal, e treinamento nos Estados Unidos e pipipi, popopó. Então, assim, gente, vamos sempre ter em mente, né, que patriota mesmo geralmente usa vermelho, primeira coisa, tá? E segunda coisa, não é assustador a gente pensar que em 2023, mais de 40% da população acredita que estamos à beira do comunismo? Olha, a gente que é de esquerda, né, nós adoraríamos com a sua verdade, mas não é. A gente está à beira de retroceder aos tempos mais fascistoides da nossa história brasileira. Pelo menos, pós-democracia burguesa, constituinte. Então, é importante a gente sempre refletir quem está por trás e o que nós não vemos que também interfere e muito na nossa realidade, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu deixar aqui na inicial. Espero que vocês tenham gostado. Então, obrigada, Alexandre Fortes, que fez esse fio escurecedor das ideias. Muito obrigada. E peço pra você deixar seu like, deixa os comentários, deixa um valeu aí, torne-se membro, faz um pix pra nós que ajuda demais, beleza? Porque são vocês que mantêm este canal. E me deem um feedback, tanto pelo like, tanto pelos comentários. Deixa eu saber o que você achou deste papo aqui. Te surpreendeu? Ou foi aquela sensação de... É óbvio, né, bebê? É óbvio. Então, compartilha aí comigo o que você pensou e o ranço, a raiva que você sente em relação a isso. Belezura? Eu sou a Thalita Cabral, neste canal Thalita Cabral TV, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. É nóis. Tamo junto. Fui, galera. Até a próxima. Ativa as notificações, hein? A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro. Oi, meus amores, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Então, pra você valorizar, por favor, me ajude a dar mais relevância, deixa um like, comenta, compartilha. ajuda muito, se inscreve no canal pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas Thalita Cabral, cultura, música entretenimento e um pouquinho de política